Fala, galera! Acho que a Antena Área trazendo pra vocês mais um vídeo de, claro, Sansei e a Lendas da Justiça. Estamos no aniversário, galera, no mês de aniversário do game e sempre saindo novidades a todo momento. E, claro, eu tô aqui para trazer as novidades pra vocês e tá confirmadíssimo o novo personagem. Já deixa o likezão aí, meu amigo, deixa o likezão e se inscreve porque eu vou estar acompanhando todos os lançamentos aqui e trazendo o vídeo pra vocês sobre o aniversário, beleza? E dessa vez, bora dar uma olhada aqui no personagem. Caraca! Ah, meu Deus do céu! Vem, cara! Olha isso aqui, galera. O novo cavaleiro está chegando. Não preciso nem falar. O Fiúco, um lendário cavaleiro dourado da era pré-Guerra Santa. Segundo a lenda, foi a reencarnação do 13º cavaleiro da era mitológica Asclepio. Cara, olha isso. Ele é chamado como o único cavaleiro semelhante a Deus no santuário. Tem noção? Como ele tratou muitos cavaleiros dourados com habilidades médicas e salvou suas vidas antes da sua morte, muitos cavaleiros o admiram. Aí a parte que é interessante nessa questão. Ao contrário da obtenção dos cavaleiros no evento Cavaleiro Up, que são pétalas, essas coisas assim, o novo cavaleiro será obtido a partir de um novo gameplay. Isso me chamou a atenção. Por quê? Vamos lá, galera. A gente já tem, assim, como posso dizer, o evento que veio, que fez ele chegar no jogo, o evento que fez ele chegar no jogo, foi um evento que é igualzinho ao evento do Chaka Araia Chique. Pelo menos no servidor chinês foi assim. Só que aqui ele diz que não será um evento Up. Beleza, já imaginava. Eu estava imaginando o quê? O evento lá que foi do Araia Chique. Porém, galera, o que eles falaram aqui? O novo cavaleiro será obtido a partir de um novo gameplay. Como assim um novo gameplay, galera? Os jogadores podem obter itens de várias maneiras com os quais o novo cavaleiro pode ser resgatado. Fique atento. Aí eu fiquei pensando, pô, como é, cara? Não faz sentido. Se eles fossem trazer o mesmo evento do Chaka Araia Chique, não haveria nenhum motivo, cara, pra eles chegarem e falar que seria a partir de um novo gameplay. Não tem, não tem. Não faz sentido. A gente já teve esse evento, cara. Tem esse evento já aí no global. Então, pô, cara, não seria nada assim. Ah, é novo. Não é novo, pô. Se eles trouxerem um evento igual, não vai ser novo, tá? E aí a gente começa a ver algumas coisas diferentes aqui, tá? Fique atento. A gente pega essa imagem, um novo cavaleiro, sei lá, lançado em breve. E temos aqui, cara, uma ampulheta azul, cara. Ah, sim. O que eu sei de ampulheta azul é aquele evento mais... Menos que, assim, oneroso, né? Que custa 2.410. Não acredito que seja assim, cara. Porque, pô, não faz nenhum sentido trazer ele naquele tipo de evento. Porém, galera, o que será que eles vão trazer pra gente? Será que realmente eles vão repetir o evento do Chaka? Porque se é um evento repetido, não precisa falar que é um evento novo. É só falar num evento tal, né? De tal forma, como eles fazem sempre. Esse fato de eles colocarem um novo cavaleiro ser obtido a partir de um novo gameplay, será que eles vão esquecer aquele modo super cacher, né, cara? Que eles criaram no servidor chinês porque não funciona no global. O global não tem como você botar cache da forma que você bota no chinês. Talvez, será que eles vão esquecer aquele modo do global e vão trazer um novo modo pra gente coletar? Até porque, galera, se a gente pensar, a gente tá no mês de aniversário, cara. Então, se a gente tá no mês de aniversário, não faz sentido eles trazerem um evento mega cache. Cara, não rola. Evento mega cache não se traz aniversário. Porque isso afunda o game, cara. Entendeu? Aqui tem até um videozinho aqui mostrando ele, né? Então, acredito eu, galera, que a gente vai ver um novo tipo de evento, tá? Ó, aqui mostrando um pouquinho dele aqui. Acredito eu, tá? Que eles vão trazer de alguma outra forma. Não acho que vai ser o evento que a gente tá imaginando que é aquele evento cache não, cara. Porque não faz sentido. As coisas não estão batendo aqui com as informações. Aqui mostrando, ó, os eventos aqui, galera. Tá vendo? Ah, ele mostrou aqui, ó. Esse evento parece ser igual ao outro evento, tá? Como você pode ver. Vou botar de novo aqui, ó. Só que pode ser, galera, que eles tragam, é... Facilitem mais. Assim, entendeu? Pode ser que eles façam o mesmo evento, a mesma estrutura de evento. Porém, pelo fato de ser o segundo aniversário, pode ser que eles facilitem mais a obtenção desses itens. Porque é muito difícil obter esses itens. Não é fácil, tá? Então, talvez, aqui, vendo pelo vídeo, né, cara? Você consegue ver que pode ser que seja a mesma estrutura, mas não necessariamente a mesma chance de pegar os itens. Vamos lá, aqui, ó. Vai aparecer de novo aqui. Ó, o mestreiro do carácter aqui, ó. Mostrando. Desce, desce. Esse evento aqui, eu nem lembro desse evento ali, não. Acho que não tinha, aquele segundo que apareceu. Esse aqui, beleza. Então, galera, pode ser que seja algo diferente. Eu tô contando que seja algo diferente, tá? Aqui não fala muito mais coisa aqui, né? A gente não tem muito mais informações. Mas acredito que essa semana já esteja chegando pra gente. A gente vai ver como é que vai funcionar esse evento, cara. Se for o mesmo evento, mas eles transformaram em um evento menos cache, em um evento mais acessível, cara, super de boa o evento. Podem trazer o evento, contanto que não seja super cache, cara. Pode ser um evento da mesma proporção. Até que tenha o cache, tá? Pra galera que gosta de colocar o cachezão, né? Pra dar aquela moral pro jogo também. Mas que tenha muito mais opções pra galera que quer aí ser mais free to play. Beleza? Mas tá aí, galera, a minha análise do novo evento que vai estar chegando aí. Confirmadíssimo. O novo personagem. Já deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. E deixa no comentário o que você acha aqui da minha, vamos dizer assim, análise desse evento aqui. Será que pode ser que eles tragam realmente algo mais fácil pelo fato de ser um aniversário e tudo mais? Deixa no comentário aí que eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!